E aí rapaziada do canal Riva Retífica, rapaziada hoje nós vamos de vídeo de motor dois tempos exclusivo, 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 sei lá como é que chama, então um motorzinho exclusivo, acredito que não existe outro igual e se existe, então vamos ser o segundo ou o terceiro celular, mas vamos lá rapaziada, vocês me aperrearam tanto que eu terminei endodicendo de novo e vamos fazer uma loucura aqui, olha só, para quem vai chegando agora e não está entendendo esse aqui é um motor de RD, dois cilindros, 270 cilindradas, rapaziada já iniciei aqui o processo de transformação ontem e hoje, ontem eu botei bolado e hoje também já adiantei bastante, essa parte aqui já está praticamente finalizada falta só questão de acabamento e ajustagem, né, só questão de acabamento aqui, aqui já foi feito toda a solda, toda a transformação falta só questão de acabamento aqui, né, aqui na parte de trás e nessa parte aqui eu ainda vou estudar o que que eu vou fazer rapaziada, porque eu não queria deixar esse vão, é lógico que eu não vou deixar, aí eu vou estudar um meio, certo, de fechar isso aqui, deixar fechadinho e como se fosse uma carcaça só, né, aí tem que ver a questão da fixação, alongamento aqui do, é, do eixo do pião, eixo do câmbio é o mais fácil, eixo do pião vai ter que fazer um alongamento mas também é fácil de fazer né, vocês me aperrearam tanto galera, e tá aí, tá saindo, tá saindo, tá sendo transformado o motorzinho RD 135, certo, é um motorzinho de RD 135 vai ser transformado para dois cilindros, acredito que amanhã, amanhã ou domingo, amanhã e domingo, para domingo eu finalizo essa carcaça aí eu vou para o virabrequim, virabrequim é fácil de fazer, porém vai ser um pouco complicado para mim achar um jeito de ele entrar porque essa carcaça aqui é uma só, são três carcaças, uma, duas, três o motor quatro tempo, é fácil de fazer, porque você pode cortar aqui para a biela passar virabrequim, biela passar, já esse aqui eu não posso cortar então vou, eu já sei como é, como eu vou fazer o segredo está ali dentro, né, porque o virabrequim já tem que entrar emendado um no outro, não posso fazer fixação com porca ou com solda, tem que sair fixado já os dois pronto, para que não venha desalinhar ou até mesmo quebrar, desunir um do outro mas, eu já sei como vou fazer nos próximos vídeos, isso é assunto para próximos vídeos, vocês vão ver como vai ser feito né, e vocês vão entender importante agora que aqui já está praticamente finalizado só questão de acabamento e assim que finalizar a carcaça a gente vai para o vira fazer fazer a união do virabrequim e está aí está ficando bonito, viu está ficando bonito o dano em nada beleza rapaziada, então é isso, vocês pediram tanto que a gente o endodicide novamente é aí galera, assim que eu finalizar assim que eu finalizar essa parte de baixo aqui e o vira aqui praticamente não tem adaptação nenhuma, a não ser foi cortado aqui e também vai ser cortado o deus cabeçote aqui praticamente não tem adaptação aí quando eu finalizar tudo isso aqui aí a gente vai para o chassi para adaptar ele no chassi para que ele não para que ele fique centrado o meio do chassi fique centrado no meio do motor né tem que fazer essa adaptação e outra coisa galera eu vou precisar de ajuda de vocês né eu não sou de estar pedindo nada mas eu vou precisar de ajuda de vocês algum fabricante de escapamento de motor dois tempos para que a gente consiga desenvolver dois escapes tudo para um lado só certo tudo para um lado só eu não quero um um de um lado e outro do outro eu quero tudo de um lado só por que galera o que eu estava vendo aqui estudando aqui em uma outra RD esse escapamento aqui que sai aqui do lado esquerdo esse lado aqui ele pode vir por baixo que é aquele famoso escapamento por baixo do motor esse aqui pode vir por baixo e puxar lá para o lateral da roda e esse aqui pode ser o estilo original esse aqui pode ser o estilo original contando que os dois sejam com a mesma capacidade de vazão de escape então eu vou pedir a ajuda de vocês aí se alguém fabrica esses escapamentos entre em contato com nós aí para a gente fazer uma parceria não quero de graça eu quero comprar mas queria um preço legal porque são dois escapes e entrando em contato comigo eu vou explicar como é o escape vou colocar o motor no chassi e vou explicar bem direitinho como é o escape não tem segredo não precisa levar a moto para aonde vai ser feito o escape porque eu vou explicar direitinho e com certeza vão entender como vai ser feito agora assim como eu falei os escapes ele tem que ser com a mesma vazão porém um por baixo do motor e o outro pela lateral também vou precisar de duas duas palhetas verfosse não quero usar os originais vou ver aí como é que eu vou fazer a admissão vamos estudar vamos estudar como vou fazer a admissão vai ser com dois carburador mesmo aqui provavelmente eu vou ter que fazer encamisamento desse cilindro aqui esse aqui esse cilindro é fraco esse aqui é bom esse é fraco vou fazer encamisamento vou esperar chegar aí da especial só sucata meu amigo Vitor um abraço Vitor e Rivaldo espera da especial só sucata vai vir para mim dois motores de RX 125 que é para mim aproveitar o virabrequim deles e provavelmente a embreagem também aproveita para a gente estar montando esse motor o mais rápido possível claro que tudo no seu tempo que muitos acham que esse motor é fácil de fazer mas não é fácil galera muitos comentaram que é mais fácil do que o 4Tempo mas não é ele se torna mais rápido de fazer porque eu não vou fazer união de cilindro e não vou fazer união de cabeçote não precisa porém o câmbio as carcaças do câmbio é mais complicada do que a de 4Tempo bem mais complicada por que galera é mais complicada vou explicar para vocês porque a admissão do motor 2Tempo para quem não sabe ele é feito automaticamente por essa janela essa janela ela joga para aqui para dentro e faz o retorno por outra janela que tem aqui no cilindro aqui certo e isso aqui tem que ser tudo vedadinho vedado vedado não pode ter vazamento não pode nem pensar em ter vazamento aqui já o 4Tempo não aqui é vão livre é óleo mesmo não precisa ser vedado nada para entrar o virabrequim é só cortar aqui ele já entra esse aqui eu não posso cortar porque aqui é a vedação do cilindro e também da janela de transferência eu não posso fazer isso eu posso até bolar um jeito de cortar montar e dar um jeito de parafusar isso aqui é uma hipótese também que eu estava pensando em cortar aqui certo cortar arrancar aqui fazer todas as medidas direitinho colocar o virabrequim colocar a peça de volta e colocar dois parafusos prendendo certo isso aqui é uma possibilidade caso o que eu estou pensando fazer não dê certo isso aqui é a uma segunda chance uma segunda uma segunda é hipótese que eu posso fazer assim mas porém agora eu não vou não vou fazer vou fazer do jeito que eu estou pensando mesmo depois eu vou explicar para vocês tudo direitinho e é isso galera vamos finalizar por aqui abraço meu amigo Vitor especial só sucata Rivaldo então galera não esquece dá uma dá uma uma fortalecida aí galera dos escape que fabrica aí para o motor dois tempos quiser entrar nesse projeto junto comigo entre em contato comigo aí para a gente ver como a gente vai estar fazendo esses escape preciso da ajuda de cada um de vocês que estão vendo esses vídeos para que chegue no ouvido de quem fabrica esses escape para a gente beleza aí com certeza alguém vai falar mas você é parceiro do Mário porque não pede para o Mário o Mário não fabrica ele não fabrica escapamento para o motor dois tempos ele pode até abrir uma recessão e fabricar esse para mim mas vamos ver daqui para frente o que vai rolar tem muita coisa para rolar aí e com certeza vai aparecer alguém que queira participar dessa desse projetão aí dois tempos o intuito o meu pensamento era ser um três cilindro mas o que me fez desistir foi a questão da forma que o virabrequim vai entrar porque para quem não sabe o motor da RD350 ele não abre dessa forma ele é ele é aberto aqui ó no meio ele é aberto aqui no meio e para mim fazer ele aberto assim é muito complicado ia gerar uma mão de obra enorme e eu não quis arriscar mas o intuito era fazer um três cilindro mas o dois já está de bom tamanho quem sabe um próximo vai ser um três né tudo é aprendizado tudo é aprendizado galera eu estou fazendo esse aqui mas já estou aprendendo muita coisa quando eu for fazer um outro quando a gente for fazer um outro um outro motor eu já vou fazer de uma forma diferente e melhor do que esse beleza então é isso cansado pra caralho foi o dia foi o dia todo hoje valeu rapaziada tamo junto não esquece comenta aí rapaziada que fabrica escape entre em contato tamo junto sempre um abraço cheiro no oio fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser amanhã tem vídeo tamo junto rapaziada tchau cheiro no oio cheiro no oio tchau tchau